Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho juntinhos aí com vocês e a gente quer passar para vocês, né Roger? Dá um oi pessoal aí. E aí galera? Os lanches que a gente está fazendo aqui para vender e é uma opção para você também aprender a fazer juntinho com a gente. Hoje a gente vai fazer um natural de frango, pode ser de atum, fica top, né Roger? Sim. Então vamos aí para a receita. Pessoal, então partiu para o lanche, né? Esse natural maravilhoso, mostra aí os ingredientes. Pessoal, aqui a gente vai precisar do pão sírio, aqui eu tenho a parte de cima, aqui está a parte de baixo. Aqui eu coloquei alface, tomate, aqui eu tenho meia cenoura ralada, meia beterraba ralada, ervilha, eu tenho mais ou menos duas colheres de sopa e duas colheres de sopa de milho. Tá bom pessoal? Aqui a gente vai colocar maionese e aqui o frango. Você pode deixar em pedaços grandes ou picar mais picadinho e misturar junto ou deixar só por cima. Então o processo aqui é bem simples, né Roger? Sim. Então vou misturar aqui para já montar, é um prato rápido, fica muito gostoso, muito saboroso. Mostra aí, Roger. Então aqui pessoal, já coloquei na vasilhinha. Aqui vocês, ó, eu estou fazendo com frango, mas pode ser com atum, né Roger? Sim. Aí fica a critério de vocês. Aqui ó, a gente coloca maionese, mais ou menos umas três colheres já deu. Aqui não vai sal, não vai nada, tá pessoal? É só maionese e fica muito saboroso esse prato aqui. Eu vou misturar bem misturadinho para não demorar e já mostro para vocês. Já coloquei, ó, já misturei a maionese. Aí vocês vão acrescentar o frango, né? Você pode misturar junto com a maionese também, picar mais picadinho e colocar junto. Ou você pode colocar assim, ó. Quem quiser colocar peito de frango aqui fica à vontade, né Roger? Sim. Aí você acrescenta aí o que você gostar. Pode ser presunto e queijo, né Roger? Sim. Aí fica a critério de cada um, né? Aquilo que você gostar, você pode pôr. Pessoal, faça aí, ó, show de bola, maravilhoso, hein? Fica muito, muito bom. Fica delicioso de verdade. Vocês vão gostar. Um prato rápido, fácil, saboroso e bem leve e nutritivo. E aqui agora tá pronto. É só você tampar e servir. Pessoal, faz aí. É um lanche rápido, gostoso, vale muito a pena fazer. Fica top, né Roger? Sim. Pessoal, ó, encerro o vídeo. Espero que vocês façam essa delícia aqui, ó. Show de bola para vocês. Pessoal, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera!